Odília tem 24 anos de idade. Há 5 anos deixou a capital do país, Luanda, para realizar um sonho. Éramos duas meninas e atualmente sou a única menina no meio de 49 rapazes. Qual o curso que fez? Fez o curso de Comando Tático, Especialidade de Tropas Radiotécnicas, TRT. Odília é a única mulher no leque de 50 jovens que terminaram com êxito a sua formação em Ciências Militares Aeronáuticas. Fizemos asseguramento do espaço aéreo, acompanhamento e controle do espaço aéreo nacional. Qualquer aeronave ou meios inimigos ou nosso que circulam no espaço aéreo nacional, nós fizemos esses asseguramentos, acompanhamento e tiramos as coordenadas. A Academia da Força Aéreo Nacional da Catumbela encerrou o terceiro curso de Ciências Militares Aeronáuticas. Ceremonia marcada pelo patenteamento dos formandos, dentre as várias especialidades, consta o radiotécnico e defesa antiaérea. No compromisso de honra, os novos oficiais garantem segurança ao espaço aéreo nacional. Se não tivermos o domínio do ar, não poderemos fazer nada. O ato foi orientado pelo general António Egídio de Souza, chefe do Estado-Mão-General das Forças Armadas Angolanas. Dirijo também ao comando da Força Aéreo Nacional e da Academia deste ramo das Forças Armadas pelos esforços desenvolvidos na superação dos constrangimentos e fé na missão, cujo ponto mais alto permitiu a conclusão do terceiro curso de licenciatura dos 50 jovens cadetes que vão enriquecer o seu quadro de pessoal, estando disponíveis para colocar o seu saber ao esforço da defesa da pátria. Participaram da cerimónia o chefe do Estado-Mão-General da Força Aéreo Nacional, general Altino dos Santos, representantes do exército e da manhã de guerra, corpo docente e familiares. São 50 novos oficiais que levam consigo conhecimentos científicos para se juntarem aos esforços da defesa nacional. Paulo Sérgio e Basílio Fernandes, da TPA, na Academia da Força Aéreo Nacional, na Catumbela.